Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estou de volta com mais um episódio de Resident Evil 7 E agora vamos lutar contra o papai Deixa eu me preparar aqui bem Essa chave de escorpião acho que eu vou deixar aqui hein Ou não, vai levar comigo, vai que apareceu uma porta de escorpião Vou usar um psicoestimulante agora Calma aí, vou usar um psicoestimulante, calma aí Usar, pronto Eu não tenho nada para usar mesmo Aqui tem algum item Dentro da parede tem item Tchau 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 Pólvora Caraca, eu vim aqui e não tinha visto essa pólvora Tá ok, vamos atrás do papai porque ele merece Ali não dá para ir Ok, a gente tem muita escolha né Vamos brigar com ele Eu não estou muito pronto para isso Psicologicamente Mas é isso, nós estamos aí para isso né Eu não sei se eu faço vida Vou fazer vida Não, é um delegado Opa 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 Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui É Quando fica embaixo tem uma surpresa bem agradável Com certeza Com certeza Que serve da cobra Pode ser útil Seria se eu tivesse algum fluido químico Será que eu posso descer daqui mesmo? Ah, aqui a cabeça do cachorro Vai dar ruim Oi Tu só sabe fazer isso né Eu atravessei a corrente É hora do show Caraca Eu nem sabia que a gente tinha começado Caraca, eu nem sabia que a gente tinha começado Caraca, eu nem sabia que a gente tinha começado Oxi Ah Ah Mano assim Ah 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 Tá cego aqui Ah Não tenho mais medo de você Não tenho mais medo de você Sai daqui Eu, eu defendi Eu não posso fazer nada. O que é que eu vou fazer com esse cara? O que é que eu vou fazer com esse cara? Eu vou fazer com esse cara. Apenas parece que é fácil matar esses demônios. Acho que eu morri Droga Droga Oh O que é isso? Você sabe o que é isso? O que você me defendia? Eu me defendi! Aos! Nã! Aos! Ah, mano! Eu vou morrer! Ah, mano! Eu vou morrer! Eu vou morrer pra... Pô... Essa parte aqui é osso! Vamos lá. Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, morre! Nunca te pedi nada! Toma, muito obrigado! Achei! 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 Achei que ele fosse ficar ali, mano! Na moral! Por favor! Por favor! Stay dead! Ele vai dar um jeito de voltar, ele é osso! Tem uma recompensa por derrotar esse demônio! Vamos lá! Vamos lá! Capaz, eu ainda tenho que enfrentar monstro pra sair daqui! Bem provável na verdade! Bem provável na verdade! Vamos lá! 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 Agora eu não faço a menor ideia pra onde ir! Menor ideia! Oi vovó! Vovó é muito gente boa! O que eu tenho aqui pra guardar aqui nesse baú? Vamos lá! Canta vovó! Go! Tchelenroori! Go! Tchelenroori! Go! Tchelenroori! Falta uma! A última eu sei onde pegar, mas não sei como pegar Agora falta achar a terceira cabeça E por isso eu tenho que achar o pêndulo E aqui está o pêndulo Aí o que eu vou fazer com esse pêndulo? Ali vem Vou levar para onde o Jack persegue a gente o jogo inteiro E assim eu poder pegar a terceira cabeça Abre aí Ah tá, tá aqui Beleza Vamos lá para a gente poder terminar o vídeo Acho que é só a primeira pessoa que pegou a primeira e a última cabeça Pronto Agora nós podemos abrir a porta Porém Eu vou voltar Salvar o jogo e terminar o vídeo por aqui Então galera, vou terminar o vídeo por aqui É isso, espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe, divulgue, mostre seus amigos Não esqueça de se inscrever no canal É isso Um beijo no coração de vocês E Até Próximo Episódio Valeu Tchau 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 Tchau